Paraná, berço dos gladiador, pesadelo, DJ Samu, Diagão e os kamikazes do Gueto Mano Flair Salve, salve, é enquadrilha, nas corridas e nas conquistas Forte abraço aos maloqueiros, R.A.P. na sintonia, C.D.R. Custódia, pé, almeias, comarca, liberdade, ladrão e paz nas quebradas Sem parar de dar, sem pongoar, sem dar falha, os revolve, as pistola e os capo na cara Plano de sequestro do filho do prefeito, se não pagar, o exigido começa arrancando O Acambé, firmão, salvão de coração, meus truque na pegada, num tão de cabelo azul Tá ciente no que acontece, nas quebradas, é verdade As crianças virando homem, antes do tempo gera maldade Ninguém se espera no tiozinho, na aposentadoria De cada milhão nasce um Neymar, todo dia nasce um Neymar Brasil, você assistiu, ouviu e viu que o crime é organizado em São Paulo e no Rio Na Bahia, Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais Em Brasília, Santa Catarina e muito mais Paraguai, Argentina, Colômbia e Uruguai No México, na América, as provas são quase iguais A televisão dilacera e tipnotiza Alienação maior que o cabelo da Mona Lisa Novela que satiliza, Brasil se globaliza Da forma que eles querem, o povo veste a camisa Viva a maioria, sempre morre primeiro Uma minoria tem a maior parte do dinheiro É mesmo que se for pressores e o governo O povo não tá marcando e agora já tá sabendo Bem pior que lepra, todos um dia peca Nada mais nada nega que a nossa justiça é séria